Eu acho que uma das melhores formas de envelhecer é ter alegria, aproveitando a vida, curtindo e procurando o máximo possível viver com saúde e o bem-estar de todos, amizades. Cantar, brincar, que nem criança. E vai envelhecendo e não tá vendo a velhice passar. Não ficar dentro de casa, isso é o mais importante para o envelhecimento saudável, é participar. Isso é a forma melhor que tem que envelhecer, aproveitar a vida. O objetivo dessa semana do idoso da Casa de Clara foi celebrar o 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, com propostas de trazer palestras com temas que têm a ver com a velhice, com o Estatuto do Idoso, com a violência contra a pessoa idosa e de celebrar esse dia, de celebrar o 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso, celebrando a vida, celebrando que pessoas chegaram até 60 anos de idade, até 70, 80, 93 anos de idade. Mas também de falar sobre participação dentro das políticas públicas para a pessoa idosa. A importância da participação desses idosos, da gente olhar o que concerne as políticas públicas, que ainda não está bem. Como a gente pode avançar participando da construção dessas políticas públicas. O envelhecer, ele pode se dar na dimensão cronológica, né? Do tempo físico, do organismo que vai envelhecendo, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico, emocional. Uma pessoa pode envelhecer quando ela não tem desejos, não tem sonhos, não tem perspectivas. E nesse sentido a gente reflete muito com os idosos da Casa de Clara, né? Viver o dia de hoje, construir o dia de hoje com sonhos, com esperança. Mesmo sabendo que pode não chegar a 5, 10 anos, mas o que se pode fazer hoje? Que esperança a gente pode ter hoje? Então tem pessoas que chegam na fase da velhice e já não tem mais sonhos. Então isso é envelhecer também, né? E às vezes de forma prematura. Nós dois estamos esperando essa semana, que foi uma jornada aí de palestras, encontros, partilha, convivência, celebrações, né? E eu queria parabenizar vocês por esta iniciativa, pela participação, né? E por que sem vocês nós não queríamos fazer nada disso. Realizamos e fazemos a Casa de Clara acontecer com a presença e o protagonismo, o ativismo, a atividade de cada um de vocês. Casa de Clara proporciona a convivência solidária através das atividades artesanais, física, cultural, recreativa, sempre com essa perspectiva de que a pessoa que participa da Casa de Clara possa se sentir bem, possa estar à vontade, construindo junto com a gente as atividades, aquilo que é possível dentro do nosso serviço. Sou muito feliz, sou bem-querer, a fama linda é você. 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 Cu Craçada. Como toda a Criação, descendente do Adão, somos todos irmãos e só fazemos confusão. Um ano o bicho esperto ficou com o melhor, incluído o linguajar. Os bichos coitados ficaram calados, mas fiéis se tornaram. Adão com essa sua esperteza, quis passar Deus para trás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL